Uma componente que é a componente habitual de salvar vidas. E nessa componente nós vamos prestar atenção às crises. Quando houver crises, principalmente as crises que são causadas por mudanças climáticas. Mas pode haver outras crises também causadas por outros fatores, mesmo até fatores humanos. E o programa tem elementos que nos explicam como é que podemos fazer uma melhor resposta quando isso acontecer. O programa tem uma componente também para a resiliência. E tem uma componente de nutrição muito forte. Que é bifurcada em aquela nutrição propriamente dita em que atendemos aos casos de desnutrição crónica das crianças dos 0 aos 23 meses. E incluindo as mães. E incluindo o trabalho todo de prevenção, etc. E incluindo o trabalho todo de prevenção, etc.